Alguém que seja um oceano em que eu possa mergulhar Não diga nada, não faça nada, não pense nada Por enquanto só me espere até te encontrar Alguém que não faça sentido e que eu possa entender Alguém que ouça o que eu digo e saiba responder Fique sentada, fique parada, fique calada Só me espere até te encontrar Alguém que o vivo presente Alguém que nunca me abandone E não me faça Não diga nada, não faça nada, não pense nada Não diga nada, não faça nada, não pense nada Por enquanto só me espere até te encontrar Não diga nada, não faça nada, não faça nada Não diga nada, não faça nada, não faça nada, não faça nada Não diga nada, não faça nada, não faça nada, não faça nada Não faça nada, não faça nada